Preste atenção Eu toca no rádio, na radiola, até no trabalho é toda hora Se liga, se liga, não dorme na onda que a cor da vinha já tá toda pronta Descidinha no talento, suítinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, suítinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Aqui, 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 aqui Tá suave, vai, tá suave, vai, tá suave, vai Tá suave, suave, manhã, tá suave, vai Tá suave, vai, tá suave, vai Vambora, vambora Descidinha no talento, suítinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, descidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Joga, mamãe Põe, preste atenção, preparei uma dança de um paredão Põe, preste atenção, preparei uma dança de um paredão Opa, cá no rádio, na radiola, até no trabalho é toda hora Se liga, se liga, não dorme na onda, que a coreografia já tá toda pouco Descidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, subidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, subidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, subidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Descidinha no talento, subidinha no talento, subidinha no talento, no meio cê vai mexendo o movimento Música